Toda vez você me diz assim, que você quer me amar Mas eu digo também eu te amo Mas você quer o meu carro, minha casa O meu dinheiro, o meu apartamento, mas eu vou morar Lá, lá no meio da roça vou catar Lá vai, givo e cuidar de galinha A meu dinheiro você não vai levar Eu sou o Doga, você não é o Doga Eu sou o Doga, o Samuel, ele é meu irmão Ele compra o chocolate pra mim todo dia O Samuel, ele é meu irmão, ele compra o chocolate pra mim todo dia O Samuel não é meu irmão, ele não é meu irmão não O Samuel não é meu irmão, ele é meu amigo E nós somos amigos Mas só que eu estou aqui, na casa do Mãozão Comi um pão com manteiga, bebi um copo de leite com Todd Eu vou comer toda a tua comida, beber todo o teu leite, rapá Eu sou o Doga, você não é o Doga Eu sou o Doga, você não é o Doga É nós, pipipipi, cocococo Não é meu irmão, eu sou o Doga